Oi gente, eu sou a Carol. Seja bem-vindo a esse canal se você ainda não me conhece. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras de mês, digamos assim. As compras que eu fiz no mercado hoje pra mim e pra minha irmã, né? Pra duas pessoas. E é claro que tem coisas aqui que não vão durar um mês, é mais pra semana. Mas a gente sempre varia uma coisinha ou outra, mas no geral é a mesma coisa que a gente compra. Então eu queria mostrar pra vocês, até porque eu tô fazendo essa alimentação diferente, né? Agora, que eu mostrei naquele vídeo de minha nova rotina de alimentação. Então tem muita coisa que eu deixei de comprar. E eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo, eu espero que vocês gostem também. E eu vou mostrar pra vocês aqui quanto que ficou cada coisa. E aí vocês me contam nos comentários depois, se vocês acharam caro, se vocês acharam barato. Lembrando que eu moro no interior do interior de São Paulo. Então tem umas coisas que são mais baratas. Mas, ultimamente, né? A gente sabe que tá tudo muito caro. Então vamos lá pro vídeo. Vou mostrar tudinho pra vocês e o preço de cada coisa. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque depois você vai acabar esquecendo. E aí eu vou ficar chateada. Então vamos lá, gente. Bom, vou começar aqui com bananas. A gente não vive sem banana. A banana tava meio verde, não tava muito bonita não. Mas tive que pegar mesmo assim, porque a gente consome muita banana aqui em casa. E a banana tava até que barata hoje. Deu R$2,95 esses dois cachos de banana. Depois a gente tem aqui um repolho pequenininho. Que dá pra nós duas tranquilo pra uma semana. Até porque não estraga, né? A gente não compra coisas muito grandes pra não estragar. O repolho saiu R$1,19. Saiu bem baratinho, né? Porque é pequenininho. Aí aqui tem dois maços, cabeças, buquês, não sei, de brócolis. E aí um vai pra minha cachorrinha, pra alimentação que eu faço natural pra ela. E é pra uma semana que eu faço. E o outro vai pra gente comer aqui em casa mesmo. Na verdade eu acabo nem usando o inteiro pra ela. Então a gente come bastante brócolis. E o brócolis tava mais barato hoje. Deixa eu ver. Saiu R$2,99 a unidade do brócolis. Aí aqui eu tenho pepino. Pepino normal mesmo. Pepino tava bem caro. Pelo que eu vi lá, acho que tava R$9 o quilo. Mas como a gente tá comendo bastante salada, é bom variar, né? O que a gente come pra não ficar muito enjoada. Então o pepino saiu R$6,99. Né? Foram dois pepinos. Então tava meio carinho o pepino. Aí aqui eu tenho quatro cabeças de alho. Alho também é uma coisa que é sempre muito cara. Mas eu não vivo sem alho, eu não sei vocês. Eu não sei cozinhar sem alho. E o alho saiu R$6,88. Essas quatro cabecinhas de alho. Aí aqui eu tenho três abobrinhas. R$6,39. A abobrinha já foi R$1,99 nesse mercado. E tava bem caro dessa vez. Eu acho que tava R$13,00. Alguma coisa assim. O quilo. E eu sempre faço compra de terça-feira. Que era o dia da promoção aqui no mercado. Então menina, tá dizendo que tá mais barato? A gente corre pro mercado, né? Peguei também quatro laranjas. Não peguei muito porque a laranja, não sei. Parecia que não tava muito boa dessa vez. Mas é bom, né? Uma laranjinha assim depois do almoço. Pra dar aquela enganada na fome, né? Pra não comer tranqueira. R$2,27 essas quatro laranjas. Acho que tá caro. Também comprei três chuchuzões. Porque a gente tá gostando muito de comer salada de chuchu. Gente, nunca da minha vida imaginei que eu ia comer salada de chuchu. E que eu ia amar. Não sei se vocês sabem, mas o chuchu é super nutritivo. Ele é riquíssimo em vitaminas. É uma loucura, menina. Porque não tem gosto quase de nada, né? Então comprei aqui chuchu pra mim. E também pra fazer pra minha chuchurrinha. Ela não come ração, tá, gente? Ela só come essa alimentação natural. O chuchu saiu R$7,30. Porque eu peguei chuchuzões grandões. Também não tava muito barato. O chuchu era, assim, centavos. E agora tá mais caro. Comprei também um maço de couve-manteiga. E a couve saiu... Saiu R$2,49 a couve. Comprei aqui também cheiro verde. O cheiro verde saiu R$3,49. Gente, achei caro. Achei muito caro pelo tamanho. E, assim, gente, lembrando que eu tento reduzir o plástico o máximo que eu posso. Mas tem coisas que não tem como. Igual couve, esse tipo de coisa. Brócolis que sempre vem na embalagem. Mas, assim, vocês estão vendo aqui, né? Do jeito que eu cheguei no mercado, eu deixei. Pra vocês verem a realidade. Comprei também uma bandejinha de morango. Pra gente comer de lanche da tarde. E o morango saiu R$3,49. Não tá tão caro assim. Comprei também um punhado aqui de alface. O alface saiu R$2,99. Comprei um coco grandão pra fazer leite de coco caseiro. Que, na minha opinião, é o melhor. E também ele... Tinha um passarinho ali. E também ele sai mais barato do que leite industrializado. O coco saiu R$6,30. Um coco desse que dá pra fazer um litro de leite. Tem o leite de soja, que é R$6,00 e alguma coisa também, né? Um litro de leite. Só que tem conservantes, açúcar, tudo isso. Então, eu prefiro fazer o coco em casa mesmo. Aí, aqui eu tenho batata doce. Que é o carboidrato que vai na comida da minha cachorrinha. E quando sobra, a gente come também. Então, batata doce saiu R$3,86. Batata doce tá na promoção. Então, eu acho que tá barato. Peguei um mamãozão desse. Grandão aqui. E o mamão, ele saiu R$5,50. Já esteve melhor, né? Não tá tão barato assim, não. E eu não gosto daqueles mamõezinhos pequenininhos. Porque eu acho que eles não tem gosto de nada. Peguei aqui bastante cebola. Porque a gente também usa muita cebola aqui em casa. E a cebola também não consegui pegar solta. Porque eu peguei bastante. A cebola, ela saiu R$1,41. Tudo isso. Então, a cebola estava barata. E aqui nessa sacola, peguei limões. Saiu R$2,67. Não tá tão caro assim, não. Eu acho. Já esteve melhor, mas não tá tão caro. Pôr a sacola aqui pra baixo também. E também tem uma sacola aqui só de coisas a granel, tá? Que eu comprei hoje. Que daí essas coisas que são pro mês mesmo. Aí, de vegetais, de verduras, acabou. É isso. Esse mercado não é muito bom de frutas. Geralmente tem sempre as mesmas coisas. E a gente tá bem enjoada. Então, vocês viram que tá meio precário, né? Mas a gente faz o lanche da tarde. Sempre com mamão, banana, morango e aveia. E manteiga de amendoim, né? Então, é um café da tarde aí bem completo. Um lanche da tarde bem completo. E a laranjinha mesmo pra dar um gostinho. Estou esperando o caminhão da fruta pra passar, para me contemplar com frutas deliciosas, né? Sei se na sua cidade passa, mas aqui na minha cidade que é interior, passa o caminhão da fruta. E é mais barato e também mais gostoso. Aqui nessa sacola, tem os únicos industrializados que eu comprei. Foi o vinagre de arroz. Vinagre de arroz, achei meio caro. Mas eu gosto bastante pra temperar salada. Então, o vinagre saiu R$7,69 esse vinagre. Achei meio caro. E os outros são bem baratinhos, mas ele é o mais sutil, né? No sabor. Comprei também uma pimenta, um molho de pimenta que eu tava com muita vontade de comer. Eu adoro pimenta. Eu coloco pimenta em tudo. E aqui em casa já tava sem. Já tinha comido todo o estoque de pimenta que eu tinha. Eu comprei essa daqui da Sepera, Sweet Chili Thai. Molho de pimenta. E é legal porque atrás ele tem um ardidômetro. Então, ele fala se a pimenta é muito forte ou não. E essa daqui está no downgraal, entendeu? Aquela pimenta que não é nem tão assim só sabor e também nem tão ardida. Os ingredientes não são lá aquelas coisas não, viu? Falar bem a verdade pra vocês. Mas não é uma coisa que a gente come assim, né? De balde também. E uma dica. Eu queria muito comprar a pimenta Siriratia. Não sei se vocês já ouviram falar. Só que ela tem carvinha de coxonilha, tá? Que é aquele animalzinho. Aquele animalzinho. Aquele inseto esmagado. E essa daqui não tem. Então, essa aqui está liberada para veganos. E por último, eu comprei... Ah, tá ali que ele foi com a pimenta, né? Foi 10 reais, menina. Cara, viu? Mas vai durar bastante. Então, tudo bem. E por último, eu comprei água sanitária da IP, que não testa em animais. E eu estou usando bastante água sanitária para esterilizar todos os vegetais. Porque eu fico meio agoniada, sabe? Com as coisas que vêm no mercado. Então, eu gosto de esterilizar tudo. E também para lavar banheiro. É o único industrializado, assim, de produto de limpeza que eu uso. E a água sanitária da IP é 6 reais. 5,99. Bom, então, no total dessa compra ficou 118 reais e 87 centavos. A única coisa que eu não mostrei aqui para vocês é a carne da minha cachorrinha. Porque não convém mostrar. E é uma coisa que, assim... Tem gente que pode me julgar. Tem gente que pode falar que eu sou menos vegana por dar carne para ela. Por fazer carne em casa. Não é uma coisa fácil para mim. Mas, assim, ela já tem 10 anos. E eu já testei todo tipo de ração que vocês possam imaginar. Dá mais caro que você possa imaginar. E ela não se dá bem. Ela sempre teve muito problema de estômago com ração. E essa dieta, ela foi elaborada por uma veterinária neutróloga. Então, assim, não tem o que eu fazer. Ela é a minha responsabilidade. Então, se é essa a limitação que ela tem que ter. Eu tenho que colocar o meu veganismo de lado nesse ponto. E fazer o que é melhor para ela. Infelizmente. Não foi uma coisa fácil para mim. Só que eu tento tirar isso da minha cabeça na hora que eu estou cozinhando. Entendeu? Então, eu não mostrei aqui para vocês. Por isso que deu esse valor. Mas, então, o total foi isso. 118 reais e 87 centavos. Essa mesa aqui e a comida dela. O que vocês acham? Está caro? Está barato? Não estou comprando trigo, farinha de trigo, nem açúcar. Porque eu não estou consumindo. Eu estou consumindo realmente o que vocês viram ali naquele vídeo de roxina de alimentação. Isso que está ficando mais barato até a minha compra. Bom, agora... Falei... Falei demais. Agora, vamos para a parte a granel. Aqui eu tenho 500 gramas de lentilha. Lentilha normal mesmo. Deu 7,64. A lentilha está cara. Mas, no mercado, 500 gramas estava 13 e alguma coisa. Então, eu economizei comprando a granel. 7,64 até o precinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está aí, olha. O preço. Aqui eu tenho farinha de aveia. Que eu gosto muito, 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 muito de fazer panqueca de banana com essa farinha. E, assim, se vocês quiserem, gente, eu posso mostrar aqui para vocês mais da minha alimentação, né? Vou mostrar para vocês um dia aí um vlog. Eu mostrando tudo o que eu como um dia nessa nova alimentação, tá bom? A farinha de aveia, 500 gramas. Saiu R$4,92. Farinha de aveia é uma coisa muito barata. Ó, o preço está aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Grão de bico. Comprei 1kg de grão de bico e saiu R$10,03. R$10,03. Está muito mais barato do que no mercado. Se você tiver a oportunidade de comprar em loja granel, compre essas coisas, proteínas, vegetais, em loja granel que sai muito mais barato. Ah, um porém, tá? Tem uma coisa aqui que saiu muito mais cara do que no mercado, mas eu esqueci de comprar no mercado. E aí acabou que eu me lasquei, porque 500 gramas de soja não transgênica no mercado sai R$9 e pouco. Menos de R$10. E aí eu comprei 500 gramas de soja na loja granel e saiu R$13,20. Pois é. Acabou que lá essa proteína aqui saiu mais cara. Então está aqui, ó, o precinho. Ai, gente, espero que vocês estejam conseguindo ver. Está aqui a soja. E aí eu comprei umas outras coisinhas. Comprei a farinha de linhaça dourada, 212 gramas, R$4,24. Eu uso para fazer panqueca também e a farinha de linhaça dourada, ela dá... Como diz? Ela deixa as coisas fofinhas, sabe? Ela deixa fofinha e ela dá uma crescidinha nas panquecas, nas coisas. E não está em pote de vidro, porque eu não tenho mais pote de vidro. Gente, vocês podem ver aqui, ó. Está tudo aqui em meus potes. Eu não tenho mais pote vazio, entendeu? E eu não estou mais comprando coisa em conserva, então não tenho pote para colocar mais. Acabou. É R$4,24, né? Farinha de linhaça dourada. Ai, gente, acho que nem está aparecendo, né? Farinha de linhaça dourada. Aí eu comprei chimichurri, chimichurri, fit, que é um que é sem glutamato, sem nada. É páprica defumada, alho, pimentão desidratado, salsinha desidratada. É um combo aí de temperos. É 92 gramas, deu R$3,68. Comprei também tempero baiano, que eu amo tempero baiano, sem pimenta. E ele também tem curry, páprica doce, um monte de tempero misturado, que assim, com uma delícia a comida. Deu R$2,75 e deu R$110 gramas. Isso que dura pra caramba, então está barato. R$2,75. E por último, quinoa em grão tem 148 gramas aqui, saiu R$4,74. Quinoa é uma coisa mais cara, mas ela é muito nutritiva. Ela é considerada um super alimento e ela também tem proteína, tá? Então eu gosto de misturar no arroz integral pra dar aquela sustância, né, gente? Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas compras pro mês e pra semana também. Tem vegetais que vão durar mais, eu congelo a salsinha e cebolinha pra não estragar. Tem coisas que vão durar menos, que nem cebola, duram muito mais de uma semana. Alho também. Então, é isso. Deixa eu ver quanto que ficou. É R$118,87 do mercado, mais R$51,00 da loja Granel. Ficou R$169,87. Foi isso. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários quanto que fica a compra da semana na sua cidade, quanto que fica a compra do mês, se você achou caro, se você achou barato, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber, da gente trocar aí essas ideias. Um grande beijo pra vocês. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!